A ONG Parque Asa Branca é representada por Júnior Parente, também conhecido como Beba Júnior. É aberto à visitação o ano inteiro. Em época de festa, um grande público passa por lá. Entre eles, alunos e turistas, além de escolas, que levam as crianças para conhecer e aprender mais sobre uma pessoa que engrandeceu a história do povo sertanejo. Luiz Gonzaga fez o mundo conhecer a força do povo nordestino. A TV Nordeste cobriu a festa da saudade no Parque Asa Branca e conversou com o Júnior Parente, também conhecido como Beba Júnior, presidente da ONG Parque Asa Branca. Esse evento, para mim, esse evento de dezembro, principalmente esse evento do Pé de Juazeiro, que foi um evento que foi idealizado e criado por meu pai, num evento da época do Luiz Gonzaga, é um evento maravilhoso. Vocês estão aqui e estão vendo o calor humano que é esse Pé de Juazeiro, onde as pessoas se divertem e curtem o verdadeiro forró, o verdadeiro baião. Quanto à festa de dezembro, as expectativas são máximas. A gente está muito ansioso, a nossa cidade, a ansiedade dentro da nossa cidade é muito grande, já que as pessoas esperam que as pessoas aqui venham e conheçam a potencialidade do nosso município e se divirtam e gerem até empregos e renda para a nossa cidade, que é uma cidade pobre. A gente tem uma possibilidade de trazer o padre Marcelo Rossi, e é só o que se fala na vinda do padre Marcelo Rossi. Na realidade, uma reunião que eu tive na Rede Globo em Recife ficou acertada, mas após isso houve um revés, que o padre me parece que está com algum problema de saúde e pode não vir. As demais atrações de forró, dos amigos do Luiz Gonzaga, dos famosos, tipo Elba e outros, todos virão. Quanto à expectativa e quanto à rede hoteleira da nossa cidade, é deficiente. Os hotéis são pequenos, já que a cidade também é pequena, e me parece que estão praticamente com sua lotação esgotada. Começou-se agora uma procura por casas, por alugar casas. Eu até estive conversando com um amigo meu hoje, e a gente está bolando o jeito de conversar com o pessoal dessas casas, para que não exagerem no preço da hospedagem, já que isso pode espantar o turista comum.